Tops da Ruxadeira Xerex xere ixaecão no chão Vou sarra, oi Vou sarra no xerecão Xerex xere 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 Não Luluiba Xerex xere xere Xerecão no chão Xere 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 cão Criada favela que tá na quebrada Jogando a raba descendo no chão Criada favela que tá na quebrada Jogando a raba descendo no chão Veem sentando pra mim com o copo na mão Ela vem quicando pra mim Com o copo na mão eu vou sarrar Boçar aqui no xerécão Shere, 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 shere cão Vou sarrar, oi, vou sarrar num xerecão Shere, 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 shere... Se dá o play tio! Xeré 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 X Bota o xerecão no chão Solta, 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 solta Doidinha, 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 doidinha Não aguento ouvir um funk que vai mexer sua fundinha Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, mexe Essa mina ela desfila, sabe que ela é linda Ela não tem dono, mas eu já tô na pista Essa mina ela desfila, sabe que ela é linda Ela não tem dono, mas eu já tô na pista Oi, doidinha, 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 doidinha Não aguento ouvir um funk que vai mexer sua fundinha Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe Oi, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Doidinha, 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 doidinha Não aguento ouvir um funk que vai mexer sua fundinha Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela rocha, negona Mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, 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 mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, 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 negona Oh, Mr. King, doblei, tio Bravo, 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 bravo Fim, pesadão Tá soltinha, hein Essa mina, ela desfila Sabe que ela é linda, oi Ela não tem dono, mas eu já tô na pista Essa mina, ela desfila Sabe que ela é linda, ela não tem dono Mas eu já tô na pista Doidinha, 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 doidinha Não aguento ouvir um funk que vai mexer sua fundinha Ela desce, ela sobe, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, 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 mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela empina, mexe, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Doidinha, 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 doidinha Não aguento ouvir um funk que vai mexer sua fundinha Ela desce, ela sobe, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, swinga, mexe, mexe Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe, mexe, mexe Ela desce, ela sobe, ela joga, ela mexe Solta o swing do mano Dá o play, tio Bravo, bravo, bravo Me peça, frão Abra cadabra, tiozão Dá o play, tio O bagulho é baixaria O bagulho é cachorrada Então senta Senta, senta sua safada Então senta Senta, senta sua sarada Então senta, senta Senta sua telada Então senta, senta Senta sua safada Agora agacha, agacha Agacha e relaxa 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 Ela é muito preparada, caralho, ela é chapa quente Ela senta de uma forma que enlouquece a gente Ela é muito preparada, caralho, ela é chapa quente Ela senta de uma forma que enlouquece a gente O bagulho é baixaria, o bagulho é cachorrado Então senta, senta, senta sua safada Então senta, senta, senta sua tarada Agora agacha, agacha, agacha e relaxa Agora agacha, agacha, agacha e relaxa Agora agacha, agacha e Senta sua safada Ela é muito preparada, caralho, ela é chapa quente, ela senta de uma forma, oi, que enlouquece a gente O bagulho é bacharia, o bagulho é cachorrada, então senta, senta, senta sua safada Então senta, senta, senta sua tarada Então senta, senta sua tarada Agora agacha, agacha, agacha e relaxa Agora agacha, agacha, agacha e relaxa O bagulho é bacharia, o bagulho é cachorrada, então senta, senta, senta sua safada Então senta, senta, senta sua safada Então senta, senta, senta sua safada Agora agacha, agacha, agacha e relaxa 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 Foi o maior alvoroço Foi a maior alegria Decretaram no Brasil O dia da putaria Bunda subia Bunda subia Bunda subia O dia da putaria Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda subia, bunda descia O dia da putaria Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda subia Empina aí, delícia, vai! Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda descia O dia da putaria Todo mundo gritando, todo mundo pulando Em plena segunda-feira e ninguém tá trabalhando Todo mundo gritando, todo mundo pulando Em plena segunda-feira e ninguém tá trabalhando Foi o maior alvoroço, foi a maior alegria Decretaram no Brasil o dia da putaria Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda descia O dia da putaria Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda subia O dia da putaria Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda descia Bunda subia As neguinhas tudo com a mãozinha no joelho Bunda subia, bunda descia Bunda subia, bunda descia Aumenta o paredão aí, vai, tiozão! É o dia da putaria Dá o paredão, brabo, 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 brabo e pesadão! Ninguém trabalha nessa jorra, não é? Ah, 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 oi! Todo mundo gritando, todo mundo pulando Eu beijo a sua boca Eu tiro a sua roupa Meu toma, lá, tá cá Só te desejo uma coisa Eu beijo a sua boca Eu tiro a sua roupa Meu toma, lá, tá cá Só te desejo uma coisa Para na posição Desce com o pacotão, vai! Desce com o pacotão, chão! Desce com o pacotão, chão! Desce com o pacotão E para na posição Desce com o pacotão, chão! Desce com o pacotão, chão! Desce com o pacotão E para na posição Chão, desce com o pacotão Vai no chão, chão, chão! Vai no chão, chão! E aí, delícia! Vai no chão! Bravo! Desce com o pacotão, chão! Desce com o pacotão, chão! Desce com o pacotão E para na posição Ei, tiozão! Bota a mãozinha no joelho aí, vai! Eu beijo a sua boca, eu tiro a sua roupa Não toma lá, tá cá, só te desejo uma coisa Eu beijo a sua boca, eu tiro a sua roupa Não toma lá, tá cá, só te desejo uma coisa Para na posição, desce com o pacotão Desce com o pacotão, chão Desce com o pacotão, chão Desce com o pacotão e para na posição Desce com o pacotão, chão, chão Desce com o pacotão, chão Desce com o pacotão, bota a mãozinha no joelho Vai bebê, vai bebê Desce com o pacotão, chão Desce com o pacotão, chão Desce com o pacotão e para na posição Vai, desce, dá o play, tio Desce com o pacotão Já tô vendo as meninas com a mão na cabeça, a mão no joelho e descendo, Mr. King Play Solinho gostoso Dá o play, tio Bravo, bravo, bravo Libertação Abra cadáver, tá ligado? Dá o play, tio Para na posição Desce com o pacotão Aumenta o volume, vai Aumenta o volume, vem que vem Deixa ela dançar, deixa Deixa ela dançar Deixa ela dançar, vai A louca tá na pista, doida pra fazer Faz que tão risca Risca, risca Risca, risca Tchaca no chão até o chão sair Faz que tão risca Tchaca no chão até o chão sair Faz que tão risca Risca, risca 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 Tchaca no chão até o chão sair Faz que tão risca Risca Tchaca no chão até o chão sair Faz que não risca Aumenta o volume, vai Aumenta o volume, vem que vem Aumenta o volume, vai Aumenta aí Aumenta o volume, vem que vem Deixa ela dançar Deixa ela, deixa ela à vontade Deixa ela se jogar, vai Eita A louca tá na pista, doida pra fazer País que tão risca Risca, risca Risca O risca Tchaca no chão até o chão sair Faísca Risca 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 O risca Tchaca no chão até o chão sair Deixa ela dançar Ei Bota a catuaba que ela vai em braça Aumenta um pouquinho, vem vai Aumenta o volume, vai Aumenta o volume, vem que vem Aumenta o volume, vai Aumenta o volume, vem que vem Oi Deixa ela dançar Vai Deixa ela dançar Deixa ela dançar Dá o play, tio A louca tá na pista, doida pra fazer Paísca Risca 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 O risca Tchaca no chão até o chão Oh, oh, oh Risca 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 O risca Tchaca no chão até o chão sair Faís que tão risca 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 Vai no chão, vai Vai no chão Deixa ela dançar Risca 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 O risca Tchaca no chão até o chão sair Faísca Risca Bebo, 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 bebo Bebe pesadão No play, tiozão Abre a cadabra Ai, tiozão, fala no ouvido dela Ela é linda, ela é foda Ela é toda maravilhosa Ela quer o que? Ela quer piroca Ela quer piroca Deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar, deixa sentar, deixa sentar essa mina Ela é linda, ela é foda, ela é toda maravilhosa Ela é linda, ela é foda, ela é toda maravilhosa Ela quer o que? Ela quer piroca, deixa sentar Deixa sentar, deixa sentar, deixa sentar, deixa sentar Senta, senta, vai, deixa sentar, deixa sentar Deixa sentar, deixa sentar, deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar, dá um play tio, vai, oi, oi Ela quer o que? Ela quer piroca, deixa sentar, deixa sentar Vai, 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 solta o swing do mano Dá um play aí tiozão, vai Olha a cadáver na cena, atualizando Esqueceu, foi bebê, bebe mais, vai Tá com amnésia, tá esquecida Quem sabotou o copo dessa bandida Tá com amnésia, tá esquecida Quem sabotou o copo dessa bandida Já que não vai lembrar Bota ela pra mamar 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 Vai, já que não vai lembrar Bota ela pra mamar Bota ela pra mamar Bota ela pra mamar Vem que vem Ui Já que não vai lembrar Bota ela pra quicar Quicar Bota ela pra quicar Chão Bota ela pra quicar Chão Bota ela pra quicar Tá com amnésia, tá? Ui Bota ela pra aqui caixão, bota ela pra aqui caixão, bota ela pra aqui caixão Vem que vem, vem Tá com amnésia, é, tá esquecida, foi Quem sabotou o copo dessa bandida Tá com amnésia, tá esquecida Quem sabotou o copo dessa bandida Já que não vai lembrar, bota ela pra mamar Bota ela pra mamar, vai, bota ela pra mamar Chama, bota ela pra mamar, vai, 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 vai Mas já que não vai lembrar, bota ela pra aqui caixão Bota ela pra aqui caixão, chão, chão Bota ela pra aqui caixão, bota ela pra aqui caixão Bota ela pra aqui caixão, chão, chão Já que não vai lembrar, bota ela pra mamar Bota ela pra mamar, desceu Bota ela pra mamar, oi Tá com amnésia, baby Bota ela pra mamar, bota ela pra mamar, bota ela pra mamar Bota o solinho da amnésia, vai Dá o play, tiozão Bravo, bravo, bravo Que pesada Abre a cadáver, tá ligado? Atualizando Tá com amnésia? Tá esquecida? Quem sabotou o copo dessa bandida? Já que não vai lembrar, bota ela pra mamar, bota ela pra mamar, bota ela pra mamar, bota ela pra... Bota ela pra kikachão, bota ela pra kikachão, bota ela pra kikachão, amanhã não tá lembrando de nada, é Bota ela pra kikachão, bota ela pra kikachão, bota ela pra kikachão, chão, chão Aí amanhã tá no WhatsApp, chamando todo mundo pra saber o que que fez Dá um play, tio, foi o show da minha cadabra Bravo, 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 e peda-da Aí tiozão, enche o copo aí, bora, vamos tomar aquela breja gostosa Depois de um ambrejo o povo só quer meter dança Os homens balançam o badalo, a novinha balança a poupança Depois de um ambrejo o povo só quer meter dança Os homens balançam o badalo, a novinha balança a poupança Os homens balançam o badalo, a novinha balança a poupança Badalo, poupança, badalo, poupança, badalo, poupança A novinha tá metendo dança A novinha tá metendo dança Badalo, poupança, badalo, poupança Badalo, poupança, badalo, poupança A novinha tá metendo dança Badalo, poupança, badalo, poupança A novinha tá metendo dança Badalo, poupança, badalo, poupança Badalo, poupança Badalo, poupança, badalo, poupança Badalo, poupança, badalo, poupança A novinha tá metendo dança A novinha tá metendo dança Solta o swing do mano Bravo, 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 pesada E aí, Todd É mais uma nossa, hein, parceiro Dá um play, tiozão Ao comando do solo Joga raba com vontade Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga raba com vontade Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga raba com vontade Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga raba com vontade Joga, joga, joga Joga, joga Joga raba com vontade Enche o copo dela Que ela tá com saudade Da putaria tá de volta Sacanagem, termino com o namorado Disse vai chapar no baile Termino com o namorado Disse vai chapar no baile Ao comando do solo Joga raba com vontade Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga 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 raba com vontade Enche o copo dela que ela tá com saudade Da putaria tá de volta sacanagem Terminou com o namorado disso e vai chapar no baile Terminou com o namorado disso e vai chapar no baile Ao comando do solo, joga a rapa com vontade Joga, 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 joga a rapa com vontade Joga, 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 joga a rapa com vontade Quero ver se tem coragem de namorar comigo Se eu aparecer na balada você vai ver Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque adoro a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu quero a cachorrada Toma que toma que toma danada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Adoro a cachorrada Toma que toma que toma danada Do nada eu apareço na balada Cheguei! Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu gosto da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma que toma que toma danada Esse é um problema e eu vou ter que te contar Esse é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu quero a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma que toma que toma danada Eu amo a cachorrada Eu quero a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma que toma que toma danada Do nada eu apareço na balada Cheguei! Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu quero a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma que toma que toma da nada Eu amo a cachorrada, eu quero a cachorrada Eu amo a cachorrada, toma que toma, neguinha Olha só o lindo sucesso Dá um pleito, bravo, bravo, bravo Embesadão O problema é meu Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma que toma que toma da nada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo o pleito É tosse Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu quero a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma que toma que toma da nada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Dá um pleito, tiozão Virou rave Do nada eu apareço na balada Bravo, 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 bravo Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei Thales, CDZ Invadimos de penetra E pegamos várias checas Cheguei Oi, 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 oi Cheguei A festa vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai sarrar Quem vai sarrar Eu vou escolher quem vai sarrar Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia que era gente Só tomou tapa na cara E saiu com orelha quente Só tomou tapa na cara E saiu com orelha quente Só tomou tapa na cara E saiu com orelha quente Só tomou tapa na cara E saiu com orelha quente Só tomou tapa na cara E saiu com orelha quente O Thales, se eu te contar Cê não acredita nas ideias Peguei a dona da festa Era aniversário dela Peguei a dona da festa Era aniversário dela Comi, bebi, sarrei, não gastei nada Comi, bebi, sarrei, não gastei nada E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa Comi, bebi, sarrei, não gastei nada Comi, bebi, sarrei, não gastei nada E o melhor de tudo Cheguei oi, 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 oi Cheguei a festa vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai sarrar Quem vai sarrar? Eu vou escolher quem vai sarrar Quem vai sarrar? Eu vou escolher quem vai sarrar Quem vai sarrar? Eu vou escolher quem vai sarrar Quem vai sarrar? Eu vou escolher quem vai sarrar Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia que era gente Tomou só tapa na cara E saiu com orelha quente Tomou só tapa na cara E saiu com orelha quem Tomou solta pra na cara E saiu com orelha quem Tomou solta pra na cara E saiu com orelha quem Tomou solta pra na cara E saiu com orelha quem Ô Thalice, eu te contasse Eu não acredito nas ideias Fê que a dona da festa Era aniversário dela Fê que a dona da festa Era aniversário dela Comi, bebi, sarrei Não gastei nada Comi, bebi, sarrei Não gastei nada E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa Comi, bebi, sarrei Não gastei nada Comi, bebi, sarrei Não gastei nada E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa Bravo, bravo, bravo Thalice, desmoral, atualizando E pesadelo Dá um play, tiozão E aí, tiozão A novinha maloqueira praticando vai sentar Movimento novo que o mano vai lançar Tem playboy de boca aberta vendo a dama dançar Ela desce, sobe, quica, que não para de quebra Caralho Que bumbum é esse? Que bumbum é esse? Que os maloca piram tipo que ela para no ar, carai Que bumbum é esse? Que bumbum é esse? Ela desce, sobe, quica e não para de quebra, carai Que bumbum é esse? Que os maloca piram tipo que ela para no ar, carai Que bumbum é esse? Que bumbum é esse? Ela desce, sobe, quica e não para de quebra, carai É o swing do mano, abre a cadabra Bravo, brabo, brabo e pesadão E aí rapinha aqui, que swing é esse? A gíria A novinha maloqueira praticando vai sentar Movimento novo que o mano vai lançar Sempre boy de boca aberta vendo a dama dançar Ela desce, sobe, quica e não para de quebra, carai Que bumbum é esse? Que bumbum é esse? Que os maloca piram tipo que ela para no ar, carai Que bumbum é esse? Que bumbum é esse? Ela desce, sobe, quica e não para de quebra, carai Que bumbum é esse? Que os maloca piram tipo que ela para no ar, carai Que bumbum é esse? Que bumbum é esse? Ela desce, sobe, quica e não para de quebra, carai Carai, carai, carai Que bumbum é esse? Abre a cadabra, pesadão, brabo, brabo, pesadão Essa eu vou mandar para todas as novinhas solteiras, viu, Mr. King? Dá um play, tio! Bravo, brabo, brabo, pesadão Eu vou mandando para as novinhas que estão no caile solteira Mandando para as novinhas que estão no caile solteira Se eu tocar para você, tu dança gostosinho Vai, mexe a rabeta para mim Vai fazendo quadradinho Mexe a rabeta pra mim, vai fazendo o quadradinho Mexe a rabeta pra mim, mexe a rabeta pra mim, vai fazendo o quadradinho Eu vou mandando pras novinha que tão no pele solteira Se eu tocar pra você, tu dança gostosinho Vai, mexe a rabeta pra mim, mexe a rabeta pra mim, vai fazendo o quadradinho Mexe a rabeta pra mim, vai fazendo o quadradinho Vai, mexe a rabeta pra mim, vai fazendo o quadradinho Mexe a rabeta pra mim, mexe a rabeta pra mim, vai fazendo o quadradinho Swing do mano, abre a cadabra Bravo, bravo, bravo Pesadão Empurra Empurra Ei, tiozão Bravo, 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 bravo Espeça Ó o play, ó O de esse baile dá esquema punk, punk Pesadão Cada mina é um tiro, cada bunda é um tanque Empurra esse bumbum pra mim, vai Hoje esse baile dá esquema punk, punk Hoje esse baile dá esquema punk, punk Cada mina é um tiro, cada bunda é um tanque Cada bunda é um tiro, cada bunda é um punk É tanto tiro que eu nem sei Cé-pô-pô-pô, cé-tei-tei Cé-pô-pô-pô, cé-tei-tei É tanto tiro de bumbum, eu não sei o que você vê Cé-pô-pô-pô, cé-tei-tei Cé-pô-pô-pô, cé-tei-tei É tanto tiro de bumbum, eu não sei o que você vê Cé-pô-pô-pô, cé-tei-tei Cé-pô-pô-pô, cé-tei-tei É tanto tiro de bumbum, eu não sei o que você vê Zé, pô, 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 zé, pê, 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 zé, pô, 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 zé, pê, 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 é tanto tiro de bumbum E pina! Salve aí, tio! Tio dobra, cadabra! Bravo, brabo, brabo! E o pesadão! Tu, tchá, tchá, tu, tu, tchá! Hoje esse baile tá esquema, pangue, pangue Hoje todo mundo atirando e comando frio Cada mina é um tiro, cada bunda é um pangue E pina o bumbum, caca, nenê, velho Hoje esse baile tá esquema, pangue, pangue Oh, fleitiozão! Cada mina é um tiro, cada bunda é um pangue Cada bunda é um tiro, cada bunda é um pangue É tanto tiro que eu nem sei Zé, pô, 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 zé, te, te, te É tanto tiro de bumbum, eu não sei o que você vê É tanto tiro de bumbum, eu não sei o que você vê É tanto tiro de bumbum, eu não sei o que você vê